Prato feito de hoje tá chegando e pela imagem aí acho que já deu pra adivinhar qual o nosso ingrediente principal, né? Banana! Prato feito pra adoçar o seu dia com essa fruta maravilhosa, né? E quem vai ensinar pra gente é a Inês, prato fácil, simples, aquela sobremesa ali pra qualquer visita não botar defeito, né Inês? Exatamente! Como que é? Receita prática, fácil e uma delícia, né? Doce de banana não tem defeito, né? Vamos usar de 12 a 15 bananas do tipo marmelo, 3 xícaras de açúcar, 3 xícaras de água, uma colher de sopa de cravo, um limão, uma pitada de sal e uma colher de chá de vinagre. Nós já estamos prontas aqui pra começar a nossa receita, olha que charme, gente, no fogão a lenha, com esse tacho maravilhoso, mas quem não tem fogão a lenha não precisa preocupar, dá pra fazer no fogão normal, numa panela normal, Inês? Normal, pode fazer numa panela normal, num fogão normal, convencional normal, que fica bom do mesmo jeito. Não é problema. Não é problema. E eu vi aqui que a gente tem a banana marmelo, tem que ser sempre a marmelo? Como que é? Eu gosto de fazer com a banana marmelo porque ela fica numa consistência melhor, é uma banana docinha, então eu sempre faço aqui com a banana marmelo. Não tem perigo de desandar? Não, essa aqui não tem perigo. Qual que é o primeiro passo, Inês? Já tô vendo aqui a água ferver, né? No tacho, como que a gente vai fazer? Isso, essa receita que eu vou ensinar pra vocês hoje, nós vamos fazer tipo uma, é, dar uma, uma cozinhadinha nela antes de fazer o doce em si, no açúcar. Então nós vamos colocar as 12 ou 15 bananas, fica a critério de vocês, aqui na água fervendo já. Com casca e tudo? Com casca e tudo. É bom higienizar antes? Isso, essas aqui já tá higienizadas, eu já lavei elas com água e sabão, porque como a gente vai cozinhá-las com casca, então tem que ser bem higienizado. Perfeito. Então eu vou colocar elas aqui. Quanto tempo mais ou menos vai ficar aqui na água? De 15 a 20 minutos, você pode deixar elas aqui cozinhando. Aí você vai pegar aqui um limão, que esse limão vai ajudar ela a ficar aquele doce vermelhinho. Ah, é um segredinho então? É um segredinho, aham. Qualquer limão? Qualquer limão, você pode colocar. Um limão de bom caldo ali? Eu coloco esse aqui da minha preferência, porque é o que a gente mais encontra, né? Perfeito. Inês, enquanto cozinha aqui, quem quiser tampar, inclusive, pode, né? Pra acelerar o processo, mas senão dá pra cozinhar desse jeito mesmo. Agora, com que você aprende essa receita? Você estava me dizendo que é algo passado ali de família, né? De geração em geração? Isso, de geração em geração. Isso é da minha mãe. Minha mãe, essas receitinhas mais básicas, assim, tudo que minha mãe, ela ensinou pra nós, sabe? E a gente nasceu, se criou na roça, então ali a minha mãe ensinava a gente a fazer tudo. E eu aprendi a fazer essa receitinha e nunca esqueci. 20 minutinhos se passaram, a gente deixou um tempinho a mais aqui, né? Porque o fogo é um pouquinho lento também, a lenha. E a nossa banana já tá no ponto, Inês, como é que tá? Tá no ponto. Agora nós vamos tirar. E agora é só tirar? Vamos colocar aqui na gamela pra escorrer, porque agora ela tem que escorrer bem e esfriar. Agora, Inês, enquanto ela escorre aqui, a gente já pode fazer o processo do açúcar ali? Sim, agora a gente vai derretendo o açúcar, enquanto ela dá uma esfriadinha, pra gente poder cortar. Perfeito. Tá bom? Reservar ela aqui, então. Vamos. Agora sim, a gente vai fazer aqui o açúcar, né? A calda, né? O açúcar. Nós vamos ter que ter o açúcar até ficar uma calda bem caramelizada. É só despejar, agora você tava me dizendo que tem mais um segredinho aí de família, né? Tem um segredinho aqui. A gente vai colocar aqui uma colherzinha de vinagre, que é pra o açúcar dissolver por igual, pra não ficar aquelas pelotas. Ele dissolve mais rápido, sabe? Entendi. Não vai empelotar, vai dissolver mais rápido. Isso. E depois, quando você vier com a água, ele já tá todo derretido por igual. Homogélico. E não vai interferir no gosto? Não, de jeito nenhum. Inês, já tá derretido e agora? Agora nós vamos colocar os três copinhos de água, que é pra ele ficar bem líquido, pra gente colocar... Pra adicionar a banana. Pra colocar devagarzinho, isso, pra adicionar a banana. Três copinhos de água. Isso. Agora a gente coloca as bananas e ele engrossa já, cozinhando as bananas. Ah, então não precisa ficar mexendo ali pra engrossar, não. Não, não. Aqui já tá... O açúcar já tá bem derretido, já com a água. Aí agora a gente vai cortar as bananas e colocar. E deixar cozinhar. Ok. Inês, vem que a cauda tá borbulhando aqui. Vamos lá. Agora é só acrescentar a banana aqui na cauda. Acrescentar a banana e vocês vão colocando ela devagar, porque esse tem que tá muito quente. Pode espirrar também, né? E vai ficar bonita, porque olha a cor dessa cauda, vermelhinha. Vermelhinha. E agora acrescenta mais alguma coisa? Aí agora nós vamos acrescentar o cravo. Que dá um gostinho todo especial também. Uma filhazinha de cravo a gosto. Tem gente que não gosta muito, então coloca menos, aí vai... Coloca menos, coloca mais. E eu gosto de colocar uma pitadinha de sal pra tirar um pouco desse adocicado que fica. Ah, mais um truquezinho aí. Uma pitadinha de sal. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Tem que mexer ou deixa aqui? É, a gente dá essa mexidinha pra ele misturar, né? E agora nós vamos só esperar cozinhar. Deixa mais 20 minutinhos. 20 a 25 minutinhos. Pode tampar se quiser pra acelerar o processo também. Pode tampar, exatamente. Perfeito. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Nosso doce de banana tá no ponto, Inês? Tá no ponto. Agora podemos tirar do fogo. Vermelhinho. Delicioso, tenho certeza, porque o cheiro tá bom demais. Bora levar pra lá pra gente colocar então na travessa? Vamos pegar aqui com o pano, porque tá muito quente. Muito quente. Com todo cuidado. Com todo cuidado. Eu vou junto aqui pra ver essa finalização. Agora é só despejar numa travessa bonita também? Só despejar numa travessa. Deixa eu pegar uma concha aqui, que é pra auxiliar a nojar. Você vai segurar aqui e você vai me ajudar. Vamos lá. Olha essa mesa maravilhosa que a Inês fez questão de montar pra gente, pra mostrar os acompanhamentos, inclusive, né? A gente tem aqui o doce feito agora, já quentinho. Tem um ali que ela já deixou preparado ontem, gelado. Porque dá pra fazer combinações bem bacanas, né, Inês? Exatamente. O quente você pode comer com sorvete, que é um excelente acompanhamento. Fica uma delícia. Sorvete de creme, aqui sim. De creme. E você pode comer também o frio, principalmente com o queijo, que fica delicioso. Eu adoro comer doce de banana com queijo. Ou pode jogar no puro ali também, né? Pode jogar o puro, é aquela sobremesa de todo dia, sabe? Hum, maravilhoso. Muito gostoso. Aquele docinho prático, rápido, né? Porque o tempo de cozimento ali, ele não é longo. Fácil. Baratinho. Baratinho. Se tiver a bananeira no quintal de casa, melhor ainda. Aí tá tudo em casa mesmo. Maravilhoso. Servido, gente? Eu vou continuar por aqui, me jogando nessa sobremesa maravilhosa. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri